O de óculos? Qual a outra letrinha que você sabe? E o que você tá escrevendo pra eles? Eu ainda brinco de carrinho na minha mente Mesmo que tudo quero uma coisa, agora é diferente E é pra que que eu vou crescer, se o sinal que é hora de dormir e envelhecer Um dia tava tudo bom, e muito quando o vídeo já mudou Quem mandou o tempo passar mudou no mesmo lugar Que uma vez eu tinha medo, agora guardo o segredo do quanto quero voltar Lembro que um dia eu pensava se eu saberia Ver a vida de adulto, se eu conseguiria Fazer o que eu pensava dentro da cabeça e sair do papel Enfrentar um lugar que achava que era cruel Se um dia eu pudesse Me perguntar Se foi fácil o caminho Até onde iria chegar Se eu sabia mesmo Como trabalhar, se quando chegou A hora eu sabia cantar E se todas as minhas dúvidas tiveram E quantas mais perguntas que eu fui perguntar Eu tinha medo de crescer E não saber o que fazer Eu tinha medo de crescer Que a minha criança desaparecer Eu ainda brinco de carrinho na minha mente Mesmo que tudo quero uma coisa, agora é diferente E é porque que eu vou crescer Se o sinal que é hora de dormir envelhecer Um dia tava tudo bom Outro quando o vídeo já tinha mudado a tom Quem mandou o tempo passar mudou no mesmo lugar Que uma vez eu tinha medo, agora guardo o segredo do quanto quero voltar A curiosidade me manteve vivo A criatividade um ponto positivo Quando foi que a gente parou de imaginar? Quando foi a última vez que fingiu flutuar? Quando é impossível Fazer algo tão Se você acredita Que o papai do eu é uma mentira já dica Agora não tenho tempo E se tem, não tenho vontade De correr atrás, de fazer uma novidade Sei que isso não me traz felicidade Não tem mais tempo de brincar de pique esconde Eu tenho horário, eu corro atrás do ponte Eu pergunto aonde, ninguém me responde Quando eu parar de prestar atenção em mim Eu ainda brinco de carrinho na minha mente Mesmo que tudo eu quero, uma coisa agora é diferente E é pra que que eu vou crescer Se o sinal que é hora de dormir envelhecer Um dia tava tudo bom Outro quando o vídeo já tinha mudado o tom Quem mandou o tempo passar mudou o mesmo lugar Que uma vez eu tinha medo, agora guardo o segredo do quanto quero voltar Eu ainda brinco de carrinho Eu ainda brinco de carrinho Eu ainda brinco de carrinho Eu ainda brinco de carrinho